Olá, como é que vocês estão? Primeiro vídeo de abril começando aqui agora pra vocês e de antemão eu já queria agradecer por todas as mensagens que a gente vem recebendo de vocês perguntando se a rei e eu estamos bem, se eu tô bem da gripe, como vocês podem ver eu não tô mais ruca da gripe a ruquidão que tá aqui agora é minha ruquidão normal e no mais, graças a Deus, tô bem, a gripe foi embora agora é se cuidar, continuar se cuidando, tanto eu daqui quanto vocês daí e a gente vem aqui hoje especialmente pra vocês que estão aí nessa quarentena procurando o que assistir procurando o que maratonar, eu sei que tá puxado, mas é pra isso que a gente tá aqui pra distrair vocês, pra divertir vocês e hoje a gente vem com um vídeo muito, 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 muito especial pra gente mas é claro, antes de começar o vídeo, confere se você tá inscrito, vai aqui embaixo, se inscreve se você não tá inscrito ativa o sininho de notificação e já deixa aquele like pra fortalecer o canal, ok? agora, bora pro vídeo e o vídeo de hoje vem falar diretamente de uma websérie, uma única websérie, mas que tem dado muito que falar tem feito muito sucesso entre as pessoas e por incrível que pareça, algumas pessoas ainda não assistiram aqui no card de cima vai passar um vídeo e a gente falou sobre essa websérie que é Septo, uma websérie muito, muito, muito legal a gente falou dela junto com outras webséries só que como eu falei, hoje é especialmente sobre Septo, por quê? porque a terceira temporada acaba de começar, acaba de sair no ar agora, agora em março, estreou a terceira temporada e muita gente tava ansioso como a gente tava ansioso, então hoje a gente vem falar dessa webs pra vocês bora falar dela agora? ah, e assistam o vídeo até o final, porque tem uma surpresinha da gente pra vocês vocês vão gostar, eu tenho certeza assiste o vídeo até o final agora bora falar de Septo Septo conta a história de duas mulheres fortes completamente diferentes mas igualmente feridas pela vida Jéssica é uma jovem atleta que carrega o fardo de viver as sombras do legado deixado pela mãe na memória carente de seu pai desdobrando-se sempre para não desapontá-lo ainda que escontraria suas próprias vontades Lua é uma surfista e dona de bar de espírito livre porém aprisionada a traumas do passado que a impede de conseguir planejar um futuro seja com quem for alimentando a imagem de uma pessoa fria e insensível o que decididamente ela não é seus destinos se entrelaçam quando numa certa manhã Jéssica está treinando no mar e passa mal sendo socorrida por quem? claro por Lua e por seu irmão pois quando está escrito está escrito e é aí que tudo começa mas engana-se quem acha que estamos prestes a embarcar num romance bobo e óbvio eu definiria Septo como uma montanha russa de emoções repleta de surpresas boas e nem tão boas assim sabe aquelas histórias que te fazem sentir como se fosse com você que te deixa com um nó na garganta por desejar ter o poder de entrar lá e ajudar os personagens e não ter como sem o menor medo de estar exagerando eu arriscaria dizer que esse é um dos melhores e mais delicados roteiros de web que eu já acompanhei aonde diversos tipos de amores são levantados aonde o foco não é apenas um casal e seu relacionamento todos absolutamente todos os personagens tem uma importância grande e um porquê de estarem ali tudo faz sentido cada segundo faz sentido e o que dizer das interpretações sensacionais do elenco nos papéis principais temos as lindas Alice Carvalho que além de fazer brilhar os nossos olhos na pele da doce Jéssica é também a criadora de Septo e a Priscila Vilela que vem arrancando suspiros com uma sexy imprevisível lua aproveitando que estamos falando delas olha quem vem dar oi pra vocês Oi meninas do canal Lésbicas Amor Mundial eu sou Alice Carvalho sou criadora roteirista e atriz da série Septo Septo é uma série lésbica rodada aqui no nordeste do Brasil mais especificamente no Rio Grande do Norte e as duas primeiras temporadas já estão completinhas e disponíveis no nosso canal do Youtube na verdade no canal do Brasileiríssimos e o link deve com certeza estar aqui embaixo para vocês assistirem e a terceira temporada foi lançada agora no dia 8 de março e os episódios estão saindo semanalmente aos domingos então se vocês quiserem conhecer mais conhecer as nossas redes sociais é arroba Septo WBS é para vocês se interarem e ficarem por dentro de tudo sobre Jéssica sobre Lua e sobre todas as outras sapatonas que fazem parte do nosso elenco um beijo Olá, olá pessoas galera aí do canal Lã Lésbicas Amor Mundial meu nome é Priscila Vilela eu faço a lua da série Septo uma série genuinamente potiguar produzida em Natal no Rio Grande do Norte também sou integrante do coletivo Caboré que também é produtora que é responsável pela produção desse produto audiovisual que vem para engrossar esse caldo essa leva de produtos de internet que abordam que martelam essa questão da representatividade LGBTQI+, contando histórias que não sejam estigmatizadas e que tragam um novo olhar uma nova abordagem para esse universo a gente está encerrando um ciclo agora com a terceira temporada um ciclo que começou lá atrás em 2016 quando a gente vendeu bebida para financiar a primeira temporada e fez financiamento coletivo até que depois do emato de dois anos a gente conseguiu o patrocínio do Rumos Itaú Cultural e financiamos as duas últimas temporadas segunda e terceira temporada a gente está aí finalizando a terceira temporada os episódios estão saindo todo domingo a partir das 19h30 e a gente quer convidar vocês para conhecer essa história para conhecer a história da Jéssica da Jéssica e da Lua esse arco que traz esse momento da nossa vida onde a gente questiona as nossas escolhas a vida que a gente está levando e de que forma a gente quer seguir existindo nesse mundo valeu aí demais saca Incepto um beijo bem grande eu falei que eu tinha surpresa não falei e aí gostaram essas duas são incríveis não sei eu não tenho palavras para definir o carinho e a admiração que eu tenho por essas meninas e assim Alice Carvalho Priscila Vilela eu quero agradecer muito meu nome em nome do LAM em nome da Rê por vocês estarem aqui com esse trabalho incrível eu queria aproveitar o momento para dizer que a gente adoraria ter colocado no vídeo a imagem de toda a equipe de vocês desde a primeira temporada até agora a terceira e gente aproveitando como a Alice falou vai estar aqui embaixo o link para quem quiser ver e eu aconselho vocês a verem também além de vocês verem a web ver o make off cara é muito 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 legal vocês verem como foi feito o trabalho vocês verem o corre que a equipe deu a união é de dar orgulho ver o que essas meninas fizeram junto com a equipe delas e eu queria vocês da equipe cada um de vocês eu queria poder falar o nome de cada um aqui porque vocês merecem os nossos parabéns eu sou muito fã do trabalho de vocês porque desde a primeira vez que eu assisti CEPT desde a primeira vez que eu vi o trabalho de vocês não só eu como a René a gente ficou muito fã do profissionalismo da delicadeza de vocês do cuidado de gente assiste o make off que vocês vão entender o que eu estou falando é muito carinho investido e é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje o vídeo dedicado a CEPT essa websérie incrível que vale muito a pena assistir se você não assistiu vai lá e assiste todas as temporadas estão disponíveis aqui no YouTube de graça como eu já disse aqui embaixo tem um link basta entrar nesse link que você vai encontrar todas as temporadas a terceira está no ar agora ainda não terminou você aproveita maratona e vai acompanhando como a gente está acompanhando e é isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo deixa um comentário aqui eu preciso saber o que vocês acharam tem gente que já assistiu se você já assistiu já pode comentando aqui não tem problema não mas se você não assistiu vai lá e assiste se você já assistiu vai lá e assiste de novo porque foi assim que a gente fez a gente assistiu tudo de novo maratonou para chegar junto com a terceira temporada e é isso galera até o próximo vídeo deixa o like se você gostou do vídeo deixa o like se você gostou de CEPT deixa o like lá também para as meninas até o próximo vídeo e beijão tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho